Sábado tem atrações pra todo mundo. Se liga aí. Às 7h45 tem informação no Jornal da Record Especial. As principais notícias do sábado. Jornalismo com credibilidade. Às 8h30 tem mistério em rei Davi. Depois de derrotar Golias, Davi se torna um grande guerreiro. A partir de agora, todos vocês devem obediência a Davi. E Saúl teme pelo seu reinado. Deus colocou Davi na minha vida pra me destruir. Às 10h15 tem sucesso em dose dupla no programa da Sabrina. Boa, Santana! Comemorando 10 anos de carreira. Vou te esperar. E Michel Teló também faz a festa. E logo após, tem suspense em Chicago, PD, Distrito 21. Criança branca achada morta num bairro negro. Tá legal, vamos começar em Rojas Park. Sábado, tem atrações pra todo mundo.